Música Ai, sou um caboclo bem criado, sou filho de caçador Ainda conservo o costume, que meu velho pai deixou Tem o doce americano, tudo maial e orador Nunca rasga o que eu soltar, lixo corre-se, senhor Ai, ai Ai, tem uma velha trouxada, herança do meu avô Ai, eu sou teso no gatilho, conforme eu quero ensinar Quando sai uma corrida, vem pro lado que eu tô Pode ir contando os coro por cada tiro que eu dou Ai, ai Ai, se a corrida é de uma lanta, já entendo a cachorrada Ai, bota um cartucho de bala, pra confiar na tacada Quem é caçador conhece, que o bicho é barra pesada E não for na chabadinha, ela não cai na pancada Ai, ai Ai, manda um abraço apertado pro meu povo caçador Ai, ai Ai, se a caçada é no domingo, espere por lá que eu vou Tem matar pronto um gatilho, tem uma festa que eu dou Quem é caçador tem tudo em todo lugar que eu vou Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai